Qual a posição que o Brasil deveria adotar na afirmação de Putin de colocar missos na Venezuela? Olha aí, tem duas políticas aí que podem ser tomadas uma é um enfrentamento direto, eu não recomendo mas um posicionamento de explicações porque isso provocaria um desequilíbrio das forças na nossa região o Brasil seria afetado diretamente mas o Brasil deveria buscar um painel com a Rússia para debater esse tema o mínimo que o Brasil deve fazer só que hoje entenda isso seria uma condição da qual uma condição da qual a Rússia não iria ocupar os espaços lá na Ucrânia se eles ocuparem o espaço lá essa situação aqui se torna inviável então a gente vai precisar primeiro ver o desfecho lá por enquanto essa questão aqui de Venezuela e Cuba com a Rússia ela é mais um blefe por enquanto vai depender do que vai acontecer lá primeiro essa condição aqui sim seria um blefe mas tem que ser observada de perto e o Brasil precisa pontuar do ponto de vista diplomático e pedir reuniões entendimento e esclarecimento sobre o assunto rumo aos 3k vamos lá pessoal dá like aí também que é de graça a dona Camila Patriota diz que o Brasil deveria aproveitar para a gente investir muito em defesa nesse momento aproveitar que o povo manso aqui do Brasil nunca viu um problema como esse para ver se desperta mas para isso você vai precisar mexer muita coisa boa noite Moisés ela não está passando da hora de termos a nossa questão bélica já passou da hora há muito tempo passou da hora em 1979 onde todo mundo podia ter depois discutia mas eu acredito que esse é um assunto um pouco delicado de vez em quando eu falo aqui um pouquinho mas eu acredito que na hora que nós precisarmos nós estaremos pronto para ficar mais fácil assim né Ivo Carvalho boa noite boa noite bom pessoal vou passar aqui para a gente só falar aqui do das questões locais hoje teve uma situação e aí a gente volta para esse assunto no final vamos trazer esse tema um pouco diferente olha pessoal esse assunto a gente vai falar cada vez mais é um assunto que vai influenciar a vida de todos nós vai influenciar inclusive o processo e as alianças agora para 2022 no mundo todo mesmo no ano eleitoral para nós aqui no Brasil além de estar previsto uma ida do presidente Bolsonaro à Rússia está previsto também que ele se encontre por exemplo com o Orbán na Hungria são alianças são construções pelo mundo então a gente vai ter que estar de olho em tudo isso o pessoal está perguntando se os Estados Unidos vai aplicar as sanções contra a Rússia eu acredito que é o maior tiro no pé olha eu acredito o seguinte é uma medida eficaz se a Rússia não fizer nada e esperar empobrecer para isso mas a minha pergunta é será que o Putin vai esperar empobrecer depois da aplicação de sanções ou ele reage antes e toma na mão grande porque é assim no mundo real essa questão de normalidade vale enquanto os acordos estão valendo no momento que você tira a capacidade de um povo de se manter e desistir aí não vale mais nada disso aí vale a mão grande vai lá e toma aquilo que você acha que é seu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri